Olha essa história, cara, você não vai acreditar, gente, três alunos entre 9 e 11 anos, eles são suspeitos de envenenar uma professora do ensino fundamental no interior do Pernambuco. Após o crime, as aulas na escola particular foram suspensas. O que que acontece? Dentro da garrafa da água que a professora levou, tinha, sabe o que? Veneno pra matar ratos. A professora já recebeu alta médica, vamos acompanhar essa matéria? Eu passei mal, porque eu sentei minha boca formigar. O sintoma apareceu logo após a professora beber água, que estava na garrafa que ela própria carregava numa escola particular em Nazaré da Mata, interior de Pernambuco. Fui beber água, só que um coleguinha, ele viu que ele tinha colocado o chumbinho. A suspeita é que três estudantes que têm entre 9 e 11 anos tenham colocado o veneno usado para matar ratos dentro da garrafa da professora. Em depoimento, a professora contou que alguns dias atrás, os meninos já haviam feito ameaças de envenená-la, mas ela não acreditou e levou na brincadeira. Os pais das crianças vão ser chamados para depor e se for comprovada a tentativa de envenenamento, os pais deverão responder judicialmente. Você consegue a substância, não se sabe aonde nem como ainda. Você espera uma professora sair, você coloca dentro da água que ela bebe. Não tem como não dizer que não foi premeditado. A professora foi medicada e já recebeu alta do hospital. A gente vai fazer o acompanhamento das crianças, porque não é normal de uma criança colocar veneno na água da professora. Isso aconteceu em escola particular, na escola pública não.